Eu sou um rapazinho, embora pequenininho, tenho muito tino, sou rouca. Tanta coisa para aprender, novidades para ver, é tão bom crescer, sou rouca. O meu mundo gira, está sempre a mudar, mas a mãe e o pai estão cá para ajudar. Que giro, olha bem para mim, às vezes isso já são chifrinho, que o cheiro é mesmo assim. Sou rouca, 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 sou rouca, sou eu! Estamos quase lá! O rouca e o Luís estavam muito animados. Eles iam para a pista de gelo jogar hóquei juntos. Ei, acertei! Porque não era eu que estava na baliza. Olá, Sara! Olá, Clementina! Querem vir jogar hóquei connosco? Hóquei? Ah, não, obrigada. Já estamos a jogar ringuete. Ringuete? O que é ringuete? Diz-se ringuete. É muito divertido. Querem jogar connosco? O rouca nunca tinha ouvido falar em ringuete, mas não queria jogar nada disso. Não podemos jogar hóquei. É mais divertido. Pois? Como é que sabem se nunca jogaram ringuete? Não sei. Só sei que é. Lamento, mas já vamos a meio do jogo. O rouca e o Luís tentaram jogar hóquei na neve, mas não era a mesma coisa que jogar no gelo. O rouca e o Luís tentaram jogar hóquei na neve, Boa tacada. Obrigada. Venham, meninos. São horas de irmos para casa. Por que é que não quiseram jogar com a Sara e a Clementina? Porque estão a jogar ringuete. Nós queríamos jogar hóquei. Hóquei é melhor. Pois. Ringuete deve ser muito fácil. Também gosto de hóquei. Mas podiam ter experimentado ringuete uma vez. Sabias que a mãe costumava jogar? A mãe jogava ringuete? Sim. E até jogava muito bem. Ela nunca me contou nada. Mãe, o que é que sabes de ringuete? Ringuete? Acho que sei umas coisas. Eu já não olhava para isto há anos. Eu era a capitã da minha equipa. Era bem divertido. Uau! Então, como é que se joga? Vai já ver. Sabes, acho que este jogo é melhor jogado lá fora. De certeza que não queres um taco de ringuete, Ruka. Não, obrigado. Não tenho uma aba como o meu. Isso é verdade. Os tacos de ringuete não têm essa aba. Assim é mais fácil fazer isto. Ei! Que tal um joguinho de vai ao meio? Ei, não vale! Ruka, és capaz de achar mais fácil com o taco de ringuete em vez de usares esse taco velho de hóquei? O Ruka achou que a mãe tinha razão. Ele estava curioso de ver como era jogar com o taco de ringuete. Então é só apanhar o anel com este taco? Está bem, eu consigo. Passa o anel, mãe. Não estava pronto. Agora estou. O Ruka tentou apanhar o anel, mas era bem mais difícil do que ele jogava. Ai, ai! Muito mais difícil do que o Ruka julgava. Consegui! Eee! Bom trabalho, Ruka. Estás a aprender. Agora é a minha vez de passar. Ups, desculpa. Não há problema. Uau! Como é que fizeste isso? Já treinei muito. Mas não é fácil, pois não? Principalmente quando jogamos no gelo e tentamos acertar na baliza. Com guarda-redes? O Ruka de repente percebeu que o ringuete era muito parecido com outro desporto que ele conhecia. Hóquei! O ringuete é muito parecido com o hóquei, mãe. Sim, é verdade. E tal como o hóquei, é preciso treinar muito para se jogar bem. Treinar, hã? No dia seguinte, o Ruka e o Luís chegaram à pista de gelo mais cedo com o pai. Viste o jogo de hóquei ontem à noite, Luís? Vi. Bem, até ter de ir para a cama. Mas viste aquele golo? Foi tão fixe! Olá, meninas! Estou a ver que chegaram cá primeiro. Por isso é a vossa vez de ficar com a pista. Podemos jogar hóquei convosco? Não, desculpem, mas não podem. Mas podemos jogar ringuete todos juntos. Desculpem eu não ter querido jogar ringuete da outra vez. Não sabia o que era, mas agora já sei. É parecido com o hóquei. A sério? É como o hóquei? Ruca, vai! O ringuete é como o hóquei, porque também é divertido. Yeah! Dali em diante, o Ruca passou a gostar de aprender jogos novos. Um dia de chuva na praia. O Ruca e a Rosita estavam contentes. A mãe e o pai iam levá-los a passar o dia na praia. Perfeito! Acho que temos tudo o que precisamos. Esperem! Venham pôr protetor antes de irmos. Que cássicas! Olha, mãe! O sol está a esconder-se! Estas nuvens já devem ter desaparecido quando chegarmos à praia. Entrem lá! Mas subitamente começou a chover. O Ruca ficou preocupado porque já não ia poder brincar na praia. Pai, o sol vai aparecer? É só chuva de verão, Ruca. Quando chegarmos à praia, já terá parado. Espero eu. Quando a família chegou à praia, ainda estava a chover. Não sei, meninos. Acho que a praia está muito molhada. Talvez seja melhor voltarmos e fazermos qualquer coisa lá por casa. Não! Queremos ficar na praia a brincar. Não é, Rosita? A Rosita fica. Mãe, pai, olhem! O sol! Está a espreitar. Por favor, podemos ficar na praia. Já que estamos aqui... Está bem, meninos. Vamos lá tentar. Aqui parece-me um bom sítio. Pelo menos está pouca gente. O Ruca ficou admirado da praia parecer tão diferente de quando está cheia de gente. Ainda bem que temos este guarda-sol para nos abrigarmos. O Ruca teve vontade de rir porque o pai estava tão engraçado. Mas ficou com receio dele querer voltar para casa. O papá fez chuva! Tens razão, Rosita. O papá fez mais chuva. Tomem lá, meninos. Obrigada! O Ruca sentia-se feliz. Assim como todos os outros. Ele sabia que iam passar um dia maravilhoso na praia. Olha, pai! Gai votas! Onde? Ups! Oh, olhem-me isto! Tenho areia na sanduíche. O Ruca queria consolar o pai. Podes comer da minha sanduíche, pai. És muito simpático, Ruca. De facto. Mas felizmente eu trouxe muitas sanduíches. Ei, parece que finalmente acabou de chover. O Ruca estava contente por a chuva ter parado. Ele queria ir brincar. Vamos, Rosita. Vamos ver se as ondas nos apanham. Aí veio uma! Foge! Coxa bonita! É! Vamos mostrar à mãe e ao pai. Até as toalhas estão molhadas. Não era com esta diversão que estávamos a contar, pois não? Bem. Oh, o meu chapéu! O Ruca estava a divertir-se na praia. Mas o mesmo já não se podia dizer do pai e da mãe. Talvez fosse melhor darmos o dia por terminado e voltarmos para casa. O Ruca não queria ir já para casa. Ele queria mostrar à mãe e ao pai que um dia na praia pode ser bem divertido, mesmo com chuva. Olhem o que encontramos! Ei! Que concha de amejoa tão gira! Vamos procurar mais! Bem, pode ser. Só mais um bocadinho. Não sei porquê que a chuva nos afligiu tanto. Afinal de contas, a praia é para nos molharmos. Onde é, Crumble? Oh, não! Meninos! Os meus pés desapareceram! Onde é que eles estão? Eu sei que tinham os pés na manta do piquenique. Acham que os deixei nas sandálias? Não! Estão na areia! Ah, ufa! Encontraram-nos! Ainda bem! Olha, mãe! Encontramos os pés do pai! Oh, que susto! E agora o que fazemos? Eles sabiam exatamente o que queriam fazer. Já está! Gostas, pai? Sim! Ficou um castelo de areia fantástico! Vamos tirar uma foto. Sorriam! Oh, não! Acho que a chuva vai voltar. Desta vez, nós temos mesmo de ir. Então, divertiram-se? Sim! Então, e tu, querido? Se diverti. Tinhas razão, Ruka. Foi divertido estar na praia mesmo com tanta chuva. Pois. Quem me dera poder levar a praia para casa. Areia! Oh, céus! Estou a ver que a Rosita vai mesmo levar a praia para casa. Nesse dia? O Ruka ensinou à mãe e ao pai como se pode aproveitar bem um dia de chuva. O Ruka sobe! Rosita acabou! O Ruka e a Rosita estavam a gostar de fazer um puzzle juntos. Até que... Ei! Falta aqui uma peça! Tenho novidades, Ruka. Acabei de falar com a mãe da Clementina. Ela vem cá passar o dia. Ei! Clementina! A peça do puzzle estava sentada em cima dela. Ah, deve ser a Clementina. Olá, Ruka. Olá, Clementina. Queres brincar aqui? Aos carrinhos, aos caminhões... Por acaso, Ruka, vou levar-vos aos dois sabem a fazer o quê? Escalada. Escalada? O Ruka não imaginava a mãe a levá-los a escalar. De certeza que tinha percebido mal. O centro comunitário organizou hoje uma festa. Lembrei-me que eram capazes de gostar de fazer escalada. O Ruka gostava de ir ao centro comunitário. Mas não estava assim tão convencido quanto à escalada. Eu adoro escalada! Já fiz uma vez. É tão giro! Ótimo! Então preparem-se os dois para podermos ir. Olá, eu sou a Samanta. Eu sou a vossa professora. Preparados para a diversão? Sim! Isso mesmo. Bem, primeiro temos de vos arranjar um equipamento muito fixe. Ora, cheguem cá. É muito importante usar sempre calçado adequado e capacete durante a subida. Hum, acho que este é o teu tamanho. Ora, experimenta. Serve? Sim! Sinto-me uma verdadeira alpinista. Agora é a tua vez, Ruka. Não tenhas vergonha. Ora, experimenta. Vá lá, Ruka. Pronto, assim também já parece um alpinista. Mas, ah, são muito pequenos. Tens a certeza, Ruka? Parece que te assentam bem. Ora, experimenta o capacete. Bem, olha, cabe na perfeição. A sério? Parece, ah, um bocado grande. Ele sabia que o capacete e o calçado estavam bem. Só que se sentia um bocado nervoso. Mas não sabia como contar. Tenho a certeza que estão bem, Ruka. E agora, meus pequenos alpinistas, Esfreguem este giz nas vossas mãos antes de começarem a escalar. Não posso desenhar nas mãos. Não faz mal, Ruka. O giz serve para as mãos não escorregarem. Exato. Toma. Nós queremos essas mãos bem sujas. Venham. Vou mostrar-vos a parede de escalada. Viva! Então, o que acham? Tem ar de ser divertido, não? Sim! O Ruka estava preocupado. A parede não era tão alta como ele imaginara. Mas ainda assim, era bem alta. Já podemos escalar? Mas que impaciente que tu me saíste. Primeiro, tenho de vos mostrar como funciona o arnês e as cordas. É assim que vais ficar segura às cordas de segurança. Quando terminares de escalar a parede, vais adorar descer assim. Descer? Não te aflijas. Eu vou estar sempre aqui caso precises de ajuda. Vamos lá, meninos. Toca a pôr muitos giz e subir. Quem quer ir à frente? Eu, 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 eu! O Ruka não se sentia preparado para escalar. Mas tinha esperanças que ninguém reparasse. Vamos, Ruka! Isto não é as escondidas. É escalada! Vamos lá acima tocar a sineta. Lá acima! Sabes, Ruka, a escalada é muito mais fácil do que parece. O Ruka finalmente resolveu dizer à mãe e à Samanta como se sentia. Mas parece difícil. Eu tenho medo. Ainda bem que me dizes isso, Ruka. Mas eu não te levava a um sítio se não fosse seguro. E é mesmo muito divertido. Hum. Já trepaste as árvores, não já, Ruka? No parque? A que mais já subiste? Escadotes com o pai! Bem, a escalada é quase como subir a uma árvore ou um escadote. É um passo de cada vez e agarras-te às rochas. O Ruka assim sentiu-se bem melhor. Ele subia bem às árvores e os escadotes. Podia ser que também subisse bem à parede. Achas que és capaz de experimentar? Eu vou estar sempre aqui. Está bem! Não te esqueças que é como subir um escadote. Um passo de cada vez. O Ruka deu um passo. E depois outro passo. E mais outro. Ele estava a ficar bom naquilo. Vou tocar a sineta primeiro. Haha! Nem sonhos! Eu é que vou! Consegui! Toquei a sineta! Viva! Muito bem! Eu sabia que conseguias! Ui! Muito bem, meninos! Foi fantástico! Não acham? Haha! Sim! Fazer escalada é mesmo divertido! Podemos subir outra vez? E foi assim que o Ruka venceu o medo da escalada. Es 그래요! Tchau! Sim! Tchau! Tchau! Se inscreva.